Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo, agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere as principais notícias dessa terça-feira de feriado prolongado aí para muita gente. E eu começo com imagens ao vivo lá da Praça da República, vamos ver como está o tempo lá fora, um dia lindo para quem está aproveitando o feriado. Hoje a máxima na capital é de 32 graus, mas há possibilidade de chuva em partes isoladas da capital. E vamos para as notícias de hoje, nós abrimos essa edição com uma atualização da situação na Ucrânia. Nessa madrugada uma explosão atingiu um prédio do governo de Kharkiv, que é a segunda maior cidade do país. E o governador regional falou sobre o ataque. Vamos acompanhar. O exército russo bombardeia nesta terça-feira o centro de Kharkov, segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, e os projetos atingiram a sede da administração local. Caros Kharkovianos, hoje nosso inimigo começou sorrateiramente a bombardear o centro da cidade e áreas residenciais. Com o mísse de cruzeiro, atingiram um prédio administrativo no centro da cidade. Agora estamos contando as vítimas civis. Ele não teve escolha além de cometer crimes de guerra desta forma. Nosso exército é forte, mantemos nossa posição. Karkovianos tem cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes, com uma grande população de língua russa próxima da fronteira. A cidade está sob cerco intenso desde que a invasão contra a Ucrânia foi decretada na semana passada. E olha, fracassou a primeira reunião entre as delegações da Rússia e da Ucrânia em busca de uma solução para a guerra. A reunião entre as delegações da Ucrânia e da Rússia chegou ao fim, sem acordo entre os países. Logo após o encontro, explosões começaram a ser ouvidas em Kiev, capital ucraniana. A prefeitura disparou um alerta via aplicativo de celular sobre um possível ataque aéreo. Sirenes tocaram por toda a cidade. O assessor do presidente da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, declarou aos jornalistas que o objetivo principal era discutir o cessar-fogo e o fim das ações de combate no território da Ucrânia. Já o representante russo no encontro, Vladimir Medinsky, disse que o país concordou em continuar as negociações. A conversa com o lado ucraniano acabou. O encontro durou cerca de cinco horas. Durante esse tempo, discutimos todos os itens da agenda em detalhes. Identificamos alguns pontos a partir dos quais podemos prever posições gerais. E o mais importante, nós concordamos em continuar negociando. A próxima reunião será realizada nos próximos dias na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia. Já existe um acordo relevante. Antes da reunião, os representantes das duas delegações vão consultar a liderança de seus países sobre suas posições para a negociação. Nenhum dos presidentes participou do encontro. O ministro bielorrusso das Relações Exteriores, Vladimir McKay, recebeu as duas delegações e as tranquilizou sobre a segurança no local do encontro. A reunião aconteceu na região de Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia, uma das residências do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que é aliado do presidente russo, Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se mostrou cético em pronunciamento. Ele disse que, como sempre, não acredita no resultado das negociações, mas não vai impedir as tentativas de acordo. E os Estados Unidos anunciaram a expulsão de 12 diplomatas russos das Nações Unidas. O governo americano acusa todos de espionagem. O embaixador da Rússia, em Washington, descreveu a expulsão como um movimento hostil. Doze membros da missão diplomática da Rússia na ONU receberam ordens para deixar os Estados Unidos até 7 de março. O embaixador adjunto dos Estados Unidos na ONU, Richard Mills, disse em uma reunião do Conselho de Segurança que a expulsão desses diplomatas se deve a atividades que não correspondem à posição deles. Depois, a porta-voz da missão americana os descreveu como agentes de inteligência que se envolveram em atividades de espionagem. O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebensia, criticou a decisão americana. Mais uma demonstração de desrespeito grosseiro ao acordo do país anfitrião, ao seu compromisso dentro da estrutura de suas obrigações, tanto sob a carta da ONU quanto no acordo do país anfitrião e na Convenção de Viena. O embaixador da Rússia em Washington descreveu a expulsão como uma ação hostil. A missão russa na ONU conta com cerca de 100 pessoas, de acordo com uma fonte diplomática russa. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto para conhecer um hotel cinco estrelas que oferece uma experiência diferente no Japão. É um restaurante futurista pensado em combater o coronavírus em meio à pandemia na capital japonesa. Antes da inovação, o hotel tinha uso limitado de espaços de refeições para hóspedes como uma medida de proteção contra a propagação do vírus, mas idealizou as lanternas para oferecer os serviços comuns e fornecer espaços onde as pessoas pudessem comer sem usar máscaras. Os hóspedes do hotel que pagam 30 mil iens que equivalem a 1.490 reais podem convidar outras pessoas de fora para jantar com as divisórias. A utilização do serviço jantar-lanterna está limitada a um grupo por dia. De acordo com a gerente de relações do hotel Lige Unju, a experiência de jantar com a lanterna tem sido popular entre os hóspedes, além de continuar oferecendo o serviço como parte das medidas sanitárias para combater o coronavírus. O designer sanfonado da lanterna combina bem com o estilo do nosso hotel, além do espaço de refeições permitir que os nossos hóspedes movam os braços com mais liberdade enquanto desfrutam da refeição, explicou Jeunju. Após um pico de infecção causada pela Ômicron, um quase estado de emergência permanece em vigor na maior parte do Japão, com restrições ao horário de funcionamento de bares e restaurantes e viagem entre diferentes localizações. Que ideia inusitada, né? E olha, para encerrar, de volta ao Brasil, onde a Prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro, anunciou a criação do aluguel social. É um benefício no valor de mil reais que será pago mensalmente para as famílias afetadas pela tragédia do último dia 15 de fevereiro. A indenização será paga pela Prefeitura em parceria com o governo estadual, que vai arcar com a maior parte do valor. Para receber o benefício, exceto pessoas alojadas em abrigos, que já estão automaticamente cadastradas no programa social, é necessário realizar um cadastro. Nos próximos dias, a Câmara Municipal deve aprovar um projeto de lei que propõe a isenção do IPTU para imóveis alugados por beneficiários do aluguel social e a isenção da taxa da coleta de lixo, água e energia elétrica. A Prefeitura ainda busca parceria com empresas privadas para a compra de kits moradias, com móveis e eletrodomésticos para as famílias, além da criação de um auxílio no valor de 70 reais por pessoa para a compra de alimentos. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã, mostrando o drama de três brasileiros que ainda estão na Ucrânia, enfrentando dificuldades para voltar ao Brasil. É daqui a pouquinho, você não pode perder, eu espero você. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma